O que que é? Qual que é a parada aí? Entra aí? Tá uma coronhada que eu vou dar na sua cabeça daqui a pouco. Emporra essa aí, tá com um pato na mão, caralho? Eu peguei em pato. Emporra essa, velho. Cuidado com esse bico aí, caralho. Vai nessa. Esse biquinho aí, caralho. O que é esse cara aqui que tá parado aqui? Parece um cotonete. Acho que eu conheço esse cara aí. O que que é, irmão? Fala, irmão. A garganta parece. Então manda dar um papo, pô. Ele é mudo? Tá porra, velho. Pode bater no bicho, caralho. Solta o bicho, mano. Solta o bicho, eu vou te dar uma bala se você ficar batendo no bicho, hein. Se vira aí. Deixa o bicho ir embora, caralho. Vai lá, bichão. Voa, 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 voa. Vai. Vai, mula. Vai. Deixa o bicho aí, caralho. Guys, é o seguinte, já começando o vídeo, deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho. Esse cara de moto, eu vou dar uma bala na cabeça, dei 3, 2, 1. Fala aí, irmão. Qual o problema? O que é, irmão? Eu tô vendendo mais droga aí. Tá fazendo entrega de droga. Tá vendendo, pode crer. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, aí, mano. Hã? Quanto que é a palavra, o dinheiro que é o máximo? Tipo assim, tem que ter... Tem que ter 100 em 100, mano. 100 em 100. Já é, já é. Vai lá. Depois me corte aqui na cima do bicho pra fazer a visão de bagulho aí. Tá, tá. Calma aí, já vou fazer uma parada aqui. Guys, é o seguinte, vocês lembram que a gente tava com 1.300.000 que a gente conseguiu comprar tudo em droga, tá ligado? A gente comprou tudo em droga. A gente vendeu tudo e olha só o lucro que deu, mano. 2.882.000, velho. Então a gente teve um lucro do caralho, tá ligado? E eu já chamei os caras pra fazer mais encomendas, eu vou comprar 2 milhões, mano. Porque tem uma gangue aí que tá querendo comprar sabe o quanto, velho? O cara tá querendo comprar 3.000, 5.000 em droga, mano. Então a gente vai ganhar muita grana com isso aqui. E é o seguinte, é... O que eu ia falar, mano? Eu ia falar alguma coisa? Ah, sim. Virei o subchefe, mano. Sou o subchefe aqui da favela. O calop vazou. Então virei o subchefe aqui. E agora acima de mim só tá o Pedro, né? Ele é o chefe aí. Então agora eu sou o subchefe e eu mando esses trouxas aqui, mano. É bom vocês obedecer o que eu falo, senão eu vou mandar vocês mamarem. Que vocês estão ligando que é o subchefe que tá falando aqui na vaia, beleza? Ai, pai, pai. É isso aí, tiozão. Tem droga aí pro menino? O cara tá chegando aí que a gente vai encomendar daqui a pouco. Ó, tira esse cabelo cotonete do caralho daqui, mano. Não, não, não tem problema na mente aí, velho. Tira isso aí, esse cabelo cotonete do caralho virou Goku. Cadê? Cadê? Você queria falar aí? Fala logo. Cheguei, cheguei. Tô aqui atrás. Cadê? Eu faço essa visão aqui. Fala, caralho. Vocês vão encostar aqui também? Qual o problema? Eu faço essa visão aqui. Sabe aquele olheiro lá, o Mandrake, mano? Mandrake era um dos olheiros. Eu não sei qual que era, mas eu tô ligado a voz. Ah, voz não, cara. Nós fomos ali ontem mais tarde pegar a encomenda com a mafia aí, tá ligado? Entendi. Nós chegamos lá, ele chamou o Mandrake no canto lá, o Mandrake nosso aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, mano. Ele puxou só o Mandrake, né? Eu fiquei lá carregando. Passou a visão pro Mandrake aí que ele tinha ameaçado um dos caras da mafia aí. Falou que ia matar a mãe dos caras, irmã, sei lá, mulher e tudo, tá ligado? Olha esses caras da mafia. Como assim, mano? Ameaçou o cara da mafia, hein, né? Exatamente, ameaçou, pô. Nossa, mano. Ameaçou o cara da mafia. Aí nós teve que meter. Ele fez escuridão, tá ligado, mano? Pode ir que não, não. Fez o correto, tá doido. Mas já falou pros caras da mafia que o cara foi passado? Amei já avisamos lá que o cara foi passado, tá ligado? Caralho, cara doido, mano. Se eu não passasse o cara, tá ligado? Ele ia prejudicar nós, porque nós não ia ter carga, tá ligado? Não, não, fez certo, fez certo, mano. Não, depois vamos fazer uma reunião com esses caras aí que estão um pouco folgados, né? Ficou esquisito. Chegou o cara aqui da mafia. Tá, já tô indo aí, já tô indo. Você tava resolvendo a parada. Aí nós passamos. Não, tá de boa, tá de boa. Depois a gente vai ver melhor mais. Deixa eu conversar com o cara aí. Chegou o cara da mafia aqui, guys. Vamos ali. Para, para. Bom dia, irmão, tá ligado? Bom dia, tudo tranquilo? É que chamei você ali, mas vamos ali. Vamos lá, vamos lá. Então, tava querendo fazer uma encomenda aí, mano. Uma encomenda um pouquinho grande dessa vez aí. Votei, votei. Saber se vocês conseguem trazer ainda hoje, mano. Que bicho tá movimentado pra caralho, velho. Tá movimentado pra caralho. Tá precisando muito de produto, mano. Eu fui burro, esqueci de comprar antes de acabar, velho. E aí eu vou... Dessa vez agora eu vou comprar antes de acabar pra não dar esses problemas de novo, mano. Tá certo, tá certo. Vou querer encomendar... É, só anota aí que eu vou te falar. Opa, bom dia. Bom dia. Quanto tá falando aí? Vou querer 2 milhões aí. 2 milhões em ácido, né? 2 milhões em ácido, mano. Aí vê quanto é que dá isso aí. 2 milhões em ácido, guys. Isso aqui é 2 milhões, caralho. Quem desse disse 2 milhões fosse mil. Mas é, meu, né? Tá na minha mão, tio. Eu posso meter o pé e deixar esses trouxas do cara pra chupeta, mano. Conta meio grande, né? Mas eu não vou fazer aí. É 2 milhões, né, mano? A carga só vai aumentando, mano. Vai dar 4.444. 4.444. Pode crer, mano. Pode ser isso aí mesmo. Só passar a conta que eu te mando o dinheiro. Manda pra conta da Suíça 1815. O laranja é um tal de ciclonado, mano? Isso, isso aí é o nome do meu. Demorou, tô usando outra conta laranja aqui pra te ver a grana aí, ó. Vê lá se chegou lá, irmão. Deixa eu só contar aí. É tu que tá lavando aí, mano? Ah, é? Vocês tá querendo lavar a grana também. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Que a gente já vai ficar parado lá atrás lá. Mano, é o seguinte. A questão de lavar, a gente comprou... A gente acabou comprando um barraco aqui, tá ligado? E a gente vai tá... Quando a gente vir entregar aí, a gente vai tá colocando o dinheiro tudo lá. Depois a gente vai tá lavando tudo certinho. Maravilha, maravilha. Demorou, demorou. Aí você acha que você consegue, mano? Desenvolçar essa parada hoje ainda? Em questão do ácido? É? A gente consegue sim. Se a gente não conseguir tudo, pelo menos uns 3K a gente traz. Não, demorou. Mas só que puder a gente agilizar que tá zerado, zerado mesmo. Tranquilo, tranquilo. Ah, e outra coisa aí. Fiquei sabendo que teve um problema aí com o olheiro daqui, né? Com vocês. Ah, teve, teve, sim. Então, só pra... Não sei se os caras falaram, é que ele já foi resolvido já, mano. Isso, isso. Já foi passado o cara. É, o cara... Meu patrão. Vou dar uma olhada nesses caras aí hoje e vai resolver isso aí, mano. Perfeito, perfeito, perfeito. De boa? De boa. Valeu, rapaziada. Qualquer coisa, só entrar em contato aí de novo. Valeu, tranquilo. Até mais tarde também. Valeu, valeu. De boa, mano. Resolvemos o problema com o cara ali. Depois, quando o olheiro tiver aí, você junta tudo que eu vou dar uma bala. Tem ali, aí. Aí eles ali, ó. Ali já? Não, não. Tá todos aí, não. Tá 3 aí já, pô. Não, mas juntava todo mundo. Tem que conversar com essas porra aí. O BH. Para lá. Chega aqui, chega aqui. Não, armamento ainda não, mano. Armamento é o seguinte. Eu tenho que deixar o dinheiro reserva, porque se der problema, mano, a gente tem alguma coisa, tá ligado? Tem que ter reserva pra gente sobreviver, mano. Então eu deixei aqui quase um milhão aqui, tá ligado? De reserva. Mas acho que essa carga aí vai tudo de vala já, pô. Você pediu. Então, você falou, quem é que comendou as 10k? De laranja, pô. Comendou quantos, quer dizer? Mais de 5 mil. 5 mil? Uhum. Puta que pariu, velho. Não, a gente faz o seguinte, a gente faz isso aí tudo hoje, tá ligado? Mas tem que fazer isso aí hoje, velho. Tudo hoje, você quer? Pega a visão e se quiser. Não, não. Tudo que ele trazer, hoje a gente vai fabricar lá, mano. A gente entra naquele quadrado lá e já era, velho. Pega a visão hoje, já parei aqui. Pega a visão. Eles estão querendo pedir isso tudo aí, tá ligado? Vai dar mais de 5 milhões, eu acho, por aí. Já tem 1 milhão aí. O armamento completo lá que os caras falaram sai 2 milhões. Tá, mas que armamento completo é esse? Vem o que, desse armamento completo? Vem, foi o que que ele falou mesmo, MC? Vem 3 AK, eu acho, 4 AK, 3 MK2, aí vem todas as armas que ele tem lá, tá ligado? Nem lembro. Todas as armas com bala e tudo, né? 2 milhões e mil aí. Então faz o seguinte, foca nessa parada. Se a gente vender tudo, o próximo carregamento a gente já pega esse pack aí, demorou? Tem isso aí, poxa. Não sei quem chamou o Samu, não. Será que tá querendo comprar droga também? Deixa eu ver aqui. Deve tá querendo comprar droga, Samu só pode, mano. Ele chamou ele nada aqui. Fala aí, irmão, veio comprar da boa? Da boa, da boa. Tá rolando ainda. Não sei que esse chapéuzinho da óculos aí, mano. Tô achando que você ia ver aqui da boa, tio. Não, não, que é isso, que é isso, que é isso. Fala aí, qual que é o problema? Ué. Vou pegar uma chamada aqui. Ninguém chamou aqui. Não, pô. Quem? Então vê se tem alguém aí. Não sei o que. Mas aproveitando, doutor, tô pedindo dar isso. Vê se aquele idiota ali atrás, doutor. Aquele idiota na moto lá atrás, lá, lá, atrás, lá. Deve ser o idiota lá. Aquele idiota lá. Então é o seguinte, quando os cloreiros chegarem, eu tenho que conversar com todos eles, mano. Já tem três aí. Já tem três, tá. E por que que esses caras ficam parados, mano, aqui? Eu não entendo, porra. Eu falo 50 vezes pra olhar a porra do lugar, mano. Pô, na moral, a próxima vez que eu tiver que falar isso, eu vou dar uma bala, velho. Na moral, velho. Vem cá, irmão. Vem pra cá. Porra, tô ficando puto já com esses caras, mano. Porra, o olheiro que fica olhando aqui onde a gente tá, porra. Parece que é idiota, mano. Dá raiva isso, velho. Dá o papo pra vocês, mano. Vocês são o quê? Vocês são olheiros? Estamos. E vocês tão olhando nós aqui? Oi? Vocês tão olhando nós? Não, nós quer falar... Eu quero subir em casa e... Não, mas eu já falei 50 vezes. Quando a gente for fazer teste, a gente vai falar pra vocês, irmão. Não, deixa eu perguntar pra vocês aqui, velho. Vocês tá aqui pra vigiar ou pra fazer teste, velho? Vocês nunca chegam aqui falando que vai lá vigiar. É só vigiar. Quando tiver teste, a gente vai falar, porra. É só isso. Vem cá, tô com a guarda. Mas vocês tem que vigiar, mano. Se ninguém vigiar, mano, eu não sei por que vocês tão aqui, não, velho. Os caras que nunca chegam aqui falando que vai lá vigiar, só chega perguntando e a segunda parte... Resolve esse negócio aí, vocês aí, mano. Porra, que chatice, mano. Vou dar coronhada nessas porras lá. Mas esse pato aqui não voa, caralho. Pato burro, mano. Vou dar uma bala nele daqui a pouco, mano. É o seguinte, eu tenho 10 pistolas, tá ligado? Pra eu poder... Pra eu poder vender, mano. Como é que eu vou vender essas 10 pistolas? Senão eu tô sem dinheiro, tá ligado? 353 mil ali, eu investi dinheiro pra caralho naquela pistola. Eu tô de boa, doutor. Belo óculos, belo parado o óculos aí, mano. Qualquer coisa que eu tiver a melhorzinha aí, tá aí, mano. Quer comprar logo, não? Não, não, tá suado. Tá de boa, tá de boa, vai lá. Então, a parada é o seguinte, irmão. Tá tendo alguma reclamação de vocês, tá chegando no meu ouvido, tá ligado? Não gosto de ficar muito falando, não. Agora dá uma bala na cabeça e a gente resolve isso tudo, tá ligado? Nos quatro. Então eu vou dar a última chance. Próxima vez que eu ver reclamação de qualquer olheira aqui, não quero saber quem for. Vou bater a bala nos quatro, ouviu? Quem tiver de olheiro. E outra coisa, não quero ninguém aqui no meio, velho. Ninguém. Eu já falei 50 vezes que é pra ficar na porra do lado de fora da favela. Não interessa quem é, mano. Se quiser falar alguma coisa, manda mensagem na porra do Deep Web. Serve pra isso também. Deu pra entender? Sim. Sim. Positivo. Aí, outra coisa, só pra terminar. Ninguém de vocês vai usar mais vermelho. Pode todo mundo botar alguma camisa rosa, mano. Rosa. Vocês vão se identificar com rosa. Nenhum de vermelho. Se eu ver um cara de vermelho aqui dentro, que não é nosso, vai tomar bala também, ouviu? Uhum. Tem algum problema com a cor? Tem, não. 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 Não, não sei de que tinha. Preciso de que tinha. Então você já pode ir lá botando uma jaqueta rosa. Não quero saber da bermuda. Bota alguma jaqueta rosa, alguma blusa rosa. E bate o ponto de vocês, mano. Final do dia eu dou a grana de vocês. Pode ir lá, pode ir lá, vai. Puxa da barba, hein, rapaziada. Quero ninguém abordando ninguém também, hein. Cara, quase que a gente fica sem droga, mano. Falou que é conhece os mano lá da Grove que colava com eles aí. Vou aí, vou aí. Tá doido, quase que a gente fica sem droga por causa dessas porra, mano. Falei que tinha mandado essa porra. Hum, isso é doido, os cara doido, mano. Fica aqui no meio da favela metendo louco, olha essa ideia. O que é que esse cara falou aí? Que é conhece os cara lá da gangue, lá que é a gangue dos palhaços. Que gangue é essa aí que tá lá na Grove lá que você falou que conhece? Então, é o seguinte, a gente começou, nós começamos de recrustar os malucos, tá ligado? Rescrutar, que porra é isso? Recrutar, recrutar, recrutar os malucos. Aí a gente combinou em fazer o, criar uma nova gangue, tá ligado? Lá na Grove. Só que os caras começaram, tipo, os olheiros lá começaram a meter o louco, crescer mais, tá ligado? Aí eu falei, ah, aqui é perreco, isso aí eu vou sair fora. Mas eu conheço um por um, tá ligado? Você conhece um por um lá dos olheiros que tá lá? Eu conheço um por um, porque eu tava fazendo a parte dos caras, né? Tem número, tem nome, alguma coisa, foto. Tem, tem, tem. Tem número dos caras, tudo? Tem, tem um número. E esses caras vêm de o que lá? Só droga? Na verdade eu conheço dois, dois, dois chefão de lá, tá ligado? Dois chefão, qual que é o nome dos caras? Ah, mas aí fica complicado, né, eu vou falar o nome pra você assim, né? Ué, 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 como assim fica complicado? Você chegou pro assunto e agora vai passar incompleto? Não, mas, mas minha vida vai ficar no risco, tá ligado? E por que que vai ficar no risco? Só eu vou saber. Então tá, é o seguinte, né, porque não é melhor só você saber, tem mais três aqui, mais quatro. Ué, mas os caras só tá de brincadeira, porra, os quatro aqui é daqui, porra. Mano, não, suave, 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 suave. Vamos falar, irmão. Então é o seguinte, é dois caras da mecânica, tá ligado? Que é o chefe lá. Mano, dois caras da mecânica, qual o nome dos caras da mecânica? Um é o Felipe e o outro é o Mago. Felipe Mago. É, os dois da mecânica, entendeu? Vocês conhecem? Mano, dá que deve conhecer. Conheço um, conheço um, assim, de pista, de rosto. Eles tão crescendo lá e os caras vão tá entrando pra derrubar todo mundo, mano. Tá entrando pra derrubar todo mundo, né, irmão? Eu te pergunto, tá, você consegue tirar foto da casa dos caras, mano, pra nós? Consigo, porra. Irmão, você vai fazer o seguinte, você vai, ó, olha só, hein, você tava querendo entrar com parada aqui. Você vai tirar foto da casa dos caras, vai tirar foto do rosto dos caras. Porra, mano, quando você vem pra cá, você dá uma mensagem, caralho. Sabe aquela... Você tá de preto ainda, fala. Então, eu fiquei sabendo que o patrão de lá é dois chefes da mecânica e é o Felipe e o Mago, um bagulho assim, eu escutei os caras lá falando. Que cara que tá ouvindo, mano? Mano, eu fui lá na loja, eles tavam dentro da loja, eu fiquei escondidinho escutando. Como assim, mano, não tem nada se o cara passar a informação, mano. Tu fala isso na frente de um civil aleatório, seu animal? Eu tô falando pra ele. Você falou pra mim, mas tá todo mundo aqui, mano. Então, patrão, não é que eu quero me intrometer aqui não, mas eu acho que os olheiros aqui também tem uma de chefe, tá ligado? Quando eu chego aqui, quando muita gente chega aqui, tá tendo uma reclamação aqui, tá ligado? Não, já resolveu isso hoje, você continua a dar bala aí, só fica de boa. Então, faz o seguinte, você vai tirar foto dessas casas de cada um. Porra, mano, tá de sacanagem, hein, velho. Chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Caralho, também ficar nesses lugares assim não dá não, velho. Tem que conversar num lugar particular, que ficou aqui em cima aqui, ó. A gente vai pegar esses caras, hein, mano. Essa info é boa, tio. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar a foto lá da casa, tá ligado, dos caras. Só. Você vai tirar a foto do rosto dos caras. Só. A gente vai saber quem é, porque o cara é mecânico. Mas eu quero saber qual o mecânico, que ele tem muito, tá ligado? Positivo, faço sim, mano. Então, faz o seguinte, anota o nome aí, que ele falou aí. Qual o nome? É o Mago. É Mago. Mago. E o Felipe. Felipe. Tem o telefone dos dois? Tem o telefone do Mago, só. Então, pode passar também, passa o telefone aí. Nossa, a gente vai pegar esses caras, hein, guys. Essa informação é boa, hein, mano. Esse cara passou a calça certa agora, hein, tio. Então, você era da gang dos caras e saiu. É isso? É, eu era... Não, a gente começou junto, né? Começou junto. Tô ligado, tô ligado. Passa o número dele aí. Peraí, deixa eu cuidar. Cagueta. Cagueta vai tomar, vai tomar quando a gente terminar, filho. Esse cara vai entrar aqui, não, tio. Caguetando, caralho. Tá caguetando a boa pra nós, mas é cagueta. Qualquer pressãozinha, toma. Calma aí, guys. Ó, tem alguém roubando perto da favela aqui, tá ligado? A gente vai tentar pegar esses caras. O olheiro passou a visão. Ah, quero os olheiros, os olheiros. Dá uma olhada aí, velho. Tem um BMW aqui na frente aqui parado, hein? Uma BMW? Chegou aqui. O que é esses caras? Tem nada ali não, não vi. O carro saiu correndo? De nada? Uma BMW saiu correndo. Não, não, não. Ah, o cara entrou aqui, é Uber, deve ser, sei lá. Cuidado aí, cuidado aí. Deixa eu ver aqui. Quem que tá aqui comigo, é o jacaré? É eu, é eu. Pode crer, jacaré no teu cu anda, né? É o quê? É o quê? É o quê? Meu Deus, eu não sei o que você ouviu. É alguma coisa, então. Eu não sei o que você ouviu, é o caralho, velho. Me dá bem. Cadê ele? Olha o cara passando lá, né? Aquela lá, não? Aí, ó. Quem que tá na loja de roupa? Vocês estão passando na loja de roupa? Não, não. Tá roubando em cima da favela. Eu, 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 eu. Eu, 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 roubando na loja de roupa. Eu, 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 roubando na loja de roupa. Tá roubando aonde? Roubando aonde, aonde? Passa cá, o mula. Atrás da favela, atrás da favela, atrás da favela. Atrás da favela? Acho que esse mesmo, só esse mesmo. Fala pra esse cara, só. A visão, então, né? A gente vai falar ele. Chapéu azul. Chapéu azul? Procurando. Armado com a 5-7 sozinho. Pô, lobo solitário, idiota? É. Eu acho que é na loja. Acho que é atrás. Mas a praça de ser atrás, a praça do outro lado, eu vou acabar. Ele tá sentindo essa rua aí, em cima da loja de roupa aí, tá ligado? Vem reto aí. Vamos ver, vamos ver daqui de cima, calma. Passando aqui, estou passando aqui. Vamos ver, vamos ver. Ele deve passar aqui embaixo toda hora, ó. Tem alguém na loja de roupa ali, ó? Deixa eu ver, vamos ficar aqui na ponta aqui, dá pra ver. Sim, sim. Acho que tem ninguém lá, não. Estou vendo o veículo, não. Loja de roupa eu não vejo nada aqui, mano. A gente tá num ponto alto aqui, bom, véi. Como é 5, a gente pode tomar uma bala bonita. Então, fica olhando aí, caralho. Sim, estadiou daqui, que eu quero desse aqui e rajo o cara. O cara nem é doido de ir sozinho, de 5-7, matar um dinossauro, não é? Ah, sei lá, mano. Já desconfiou de todos agora. Toma cuidado, carpista, parece que está salgado em forma de falar. Vem de salgado? Tá salgada, pô. Muito coxa. Entendi. Eu sei quem tá vendo salgado, véi. Caralho, matar um cara que vem de salgado é foda, véi. É foda. Tem nada aqui, tio. O cara traz alegria pra nós e nós vamos matar o cara. Não, não, véi. É até comprar dele. É pra passar e pra atirar direto ou não? Mano, pega o cara e tenta render. Se ele tentar reagir, é bola, foi. Não tem essa. Vocês estão com a arma aí que podem dar a testa dele. Não odiei a rodovia que passa a favela toda na carreira. Poxa, mataram o cara aqui. Aonde, onde? Onde? Caído no chão aqui, calme. Onde, porra? Na vida favela, na frente da favela. Ah, tô vendo. É aquele cara, é aquele cara. Aquele... Aquele mano que tava conversando com o Esquisito lá. Que cara? Foi espasmo, foi espasmo. Um matou o outro sem querer. Foi espasmo. Espasmo? É, esses caras é idiota. É o teu outro cara fatal aqui sem querer. Meu pai do céu, mano. O que aconteceu aí, irmão? Tá desmando. O espasmo aqui sem querer, o cara é meu amigo. Deu um espasmo nele aqui sem querer. Eu dei um espasmo nele, né, irmão. Houve barulho de tiro, carai. De tiro? Não, não, não. Vai nessa aí, né, irmão. Tô ligado, hein, tio. Tô ligado. Cuidado aí, porra! Caramba, esse doido, carai. Entra aí embaixo da molotó, hein. Tá, porra, velho. Chama o SAMU direito aí, porra. Não sabe escrever não, carai. Vambora, mano. Pô, só faz merda esses caras aqui, mano. Onde o idiota deixa o carro, mano? Eu vou tacar fogo nessa porra, velho. Vou tacar a molotó. Vou tacar a molotó. O que o idiota deixa a porra do carro assim, mano? De onde? Ó, manda mensagem pro filholeiro. Eu vou lá fora, vou lá na frente, pegar a molotó e voltar. Se esse carro tiver aqui assim, eu vou tacar a molotó nessa porra. Cara do carai, velho. Ah, tem ninguém roubando aqui, não, guys. Porra, tá metendo louco. Vou esperar o cara pegar info lá, o SAMU vai vir ali, vai dar ajudada nele. O cara deu um socão nele, ele caiu, tá ligado? Desmaiou, velho. Ah, os caras estourou o pneu do cara aí, ó. Os caras que tentam assaltar, estourou o pneu do carro. Você não tá respondendo, mano. Ah, o Gunter não tá respondendo, não, mano. Tá respondendo não? Não, não, não. Calma aí, calma aí. Eu tinha saído aqui da moto aqui, velho. Porra, é tronfado a sua... Carai, porra. Vamos ficar aqui um tempinho, qualquer coisa só aparecer, a gente viu, cara. Se a gente não vê, porque ele não tá aqui na nossa visão, né? É, se a gente não vê, quer dizer que nossos olhos não viram. Exatamente, velho. Exatamente. Só vê o que enxerga, velho. É, porque se a gente não enxerga, a gente não viu, né? Tá olhando pra trás, pra frente aí, mano. Tem montanha pra caralho pra olhar as moita, velho. Não, demorou. Esse Júpiter tá perto, não. Não é coisa do Zumbi, né? O que que você tá guardando aqui, na parada? Não, tem um morador aqui, tá ligado? Desce aí, ó. Não, não. É um HZJ. O que que vocês tão guardando aí, irmão? Ele tá descendo, ele tá descendo. A gente tá atrás de algumas motas aí que tá metendo o louco aqui na frente, né? Tu não, né? Não, porra. Acabei de chegar aqui, ele só veio guardar o... Não, chegou aqui, chegou agora, mas tá atrás de umas motas aí que tá arrumando aqui do lado. Não, não, não. Eu sou não, mano. Eu sou não. Mas você não. Por que que ele tá demorando lá em cima, lá, mano? Tá guardando muita coisa? Ele tá guardando muita coisa lá? O que que você faz, irmão? O que que você faz da vida? Eu trampava de mecânica, agora eu tô desempregado, irmão. Trampava de mecânica? Qual que é o seu nome? Clayton Oliveira, tá ligado? Clayton Oliveira, né? O Superman aí, é o seu amigo? O Superman aí? Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Qual que é o nome dele aí? Qual o nome, irmão? É o quê? Nome? Pectus. O quê? Pectus. Ah, então você é com o amigo do cara lá, né? Amigo de quem? Ah, amigo do cara que a gente bateu um papo esses dias. Você que tá querendo vender uma AK lá embaixo, é isso? Vender AK não, mano. Tá amado aí, filho. Era tu sim. Você divide a casa com um amigo seu. Sim. Sim, ele falou que você tá vendendo uma AK lá embaixo. Nem tem AK, mano. Como que não tem AK, irmão? Tá metendo louco? Pelo menos, é Pectus, mano. Ele não tem AK nenhum, mano. É ele mesmo, é ele mesmo. Deixa eu entrar na sua casa agora. Tem AK lá dentro? Eu vou achar. Não, o quê? O Cold não tem nada, mano. Só um berro mesmo. É revistar aí pra revistar aí, chefe. Era esse cara aqui, cara. Esse que a gente ia pegar ontem, mano. Ele tava querendo vender uma AK lá embaixo, mano. O Cold também é igual o seu amigo e o Rob nunca vai ter? Não, não. Já tem ficha pra caralho. Então como que seu amigo não consegue ser pego, mano? Te entregou que você vende AK? Vende AK, vende pistola? Eu não vende AK nenhum, mano. Como não, irmão? Você acha que eu sou mentiroso agora, irmão? Eu não tenho nem arma pra mim, tem dinheiro pra vender, mano. O cara foi ontem perguntar pra você lá na Grove. E você falou que tinha uma AK com pouca base pra vender pra ele. Pra mim? É, pra você sim. Eu não, mano. Eu não. Eu não. Por que você tá falando com medo? Não, não fui eu, mano. Que não foi você, irmão. Não fui eu não, irmão. Tá cobrando maluco errado, velho. Se eu não. Tô cobrando maluco errado não. Era tu mesmo. Ele falou que era tu. Você mora com ele. Essa casa aqui é dele. Quem que falou? Seu amigo, irmão. Que mora com você aqui. Que divide a casa. Ele falou que eu vendo arma. É, falou que você vende AK, mano. É você que vende AK, não é ele. Eu tô na Disney, mano. Eu não vendo arma nenhuma. Só vendo as drogas que eu comprei de vocês esses dias ainda, mano. Ah, então você vende droga lá naquele local. Ah, de vocês. É, você vende lá. Aqui. Não, vem daqui, pô. Então com uma grana já suja ali e tudo já levantada, pô. Só escorreria aí do tráfico, mano. Só escorreria do tráfico, né, irmão. Caralho, aquela lua lá, velho. Porra, bicha. Tá bonita, hein, mano. Olha lá. Caralho. Agora ficou bonita a lua, hein, mano. Então, mano. O que a gente ia fazer? É esse cara aí mesmo, não era? Ou é esse ou é o outro que tava mentindo, mano. Ou é esse ou é o outro que tava mentindo. É um dos dois que tá vendendo a parada lá, velho. Eu acho que o outro, mano. Porque o outro é advogado, mano. Olha como esse cara faz alguma coisa. Não, olha como esse cara sabe alguma coisa de lá, velho. Olha o que ele sabe. Não, não. Ele não vai saber, não. A gente já tá com um cara que sabe, mano. Tô a esperar. Bom, eu dei um voto pra aquele cara. Vou dar pra esse aí também. Se a gente ver esses caras de novo, a gente passa. Tá metendo a fita aí, pegando informação. Mas tá de boa. Mas é o seguinte, gente, eu já falei pro seu amigo lá. Se eu pegar vendendo coisa lá embaixo, lá naquela região, vai tomar. Ouviu? Eu nem sabia que tinha gente vendendo bagulho lá, mano. Então tá de boa aí, então. Pode subir na moto aí pra ficar de boa aí. Toma aí, guys. Vou dar uma volta, já volto. Vou dar uma volta, já volto. Fazer uma coisa na rua. Cadê vocês? Cadê vocês? A gente tá aqui no aeroporto. Aqui aonde, tio? No porto, cara. No porto? Ah, aeroporto? Caralho, sei que você tava no navio já, tio. Calma aí, tô chegando aí. Guys, é o seguinte, a gente vai roubar lá na rua agora, mano. Vai roubar na rua, eu peguei um plano bom, tá ligado? Eu não quero ser pego. Porque eu tenho um plano pra me fazer com o negócio da empresa. Então o que eu vou fazer? Eu vou roubar com os caras, só que eu vou estar desarmado. Tá ligado? Se a polícia vir, eu não tô roubando nada, tio. Tá ligado? Mas eu tô com os caras. Vou pegar os itens tudo, tá ligado? Vambora, vambora. Eu quero ver o treinamento de vocês. Vocês tão bons pra roubar mesmo, hein, tio. Tá ligado? Eu não sei, não, é. Vambora, vambora. Mostra pro seu subchefe aí, tá ligado? Ele fala que quer ver o treinamento. É, treinamento de cabaço aí, igual vocês aí. Cadê? Vai, mano, vai. O paizão. Cadê o paizão? É, rapaz, eu não sei não. Vambora, vambora, cara. E o... Vocês querem ir lá no negócio da vaca? Parada é o seguinte, lá tá dando polícia direto, porque tá tendo muito roubo, velho. Quer ir lá mesmo? Vambora, entrega de grão aqui primeiro. De boa, de boa, de boa. De coxa, pode sentar o dedo então. Aí é contigo, mano. Se você vir atrás, se der BO, eu atiro. Aí é contigo, tio. Tirar pra nos acordar. Se você der tiro, vai tomar uma bala na sua cabeça. Sobe cal, sobe cal. Pô, tem um cara mandando um real toda hora, mano. Como é que é o nome desse cara? Marcelo Levi, mano. Marcelo o quê? Marcelo o Levi, mano. Toda hora tá mandando um real essa porra, velho. Se eu pegar esse cara, eu vou meter uma bala na cabeça dele, mano. O cara deve tá fazendo metagame, tá ligado, galera? Você lembra lá da temporada passada? Que um cara fez isso? Que ele ficou mandando um real toda hora? A gente pegou o cara, tá ligado? E agora, dessa vez, se eu pegar o cara, mano... Já era, tio. É aqui, burro. E daí, tio? Você tá com medinho de destruir o pneu? Já mudou a carro aí, né? Vai, passa na frente, passa na frente. Já que vocês são os bandidão, vai lá, tio. Ué, 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 ué. Não é no leite, porra? Não tem perda, porra. Caralho, cara. É todo mula, velho. Caralho, não é que burro do caralho, velho. O leite é aqui, mano. Virei, virei, virei. Ué, ué, ué. Por que ele passou direto agora também? Alguém aí? Tem, tem gente aí, eu acho, entendeu? Tem, tem caminhão lá. Tem, 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 tem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vai, porra. Eita, porra, tem um cara caído, mano. Tem um cara caído, tio. O que é isso? O que é isso? Eita, porra. E aqui, cadê o carro? Eita, caralho, já brigaram o cara ali, tio. Não foi nós, não. O que é isso? Não roubar foi eu. Roubou ele, roubou ele? Rouba ele. Acho que está desmaiado aqui. O cara cabeça de rolo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso ali? O chão ali, ó, brilhando. Bora, 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 bora. Não tem nada, não. Não tinha nada, não. Não tinha nada. Bora lá em cima, lá no grão, então. Deve ter gente lá. Caralho, tacaram fogo na casa aqui, tio. Os trouxas, hein, mano. Caralho, eu não faço. Porra, ia comprar ela ontem, mano. Se eu tivesse comprado ontem, tinha pedido juízo. Tinha sacado fogo? Não, não. Mas aí não ia deixar, não. Ia deixar um bombeiro aí contratado na casa. Ah, positiva. Eu já penso, já tá ligado? Casa nova. Será que o cara vai fazer a entrega, velho? Tá mandando mensagem toda hora aí, tio. Eu vou dar uma encostada aqui. Deixa eu ver se é alguém que tá querendo a entrega lá. Só um segundinho. Ah, os caras tão roubando lá, 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 lá. Tá roubando, tá roubando, tio. E o cara não quer desistir, não. Não quer se entregar, não. Olha lá, jogando a moto por cima, olha lá. Tá, porra, tio. Meteu bala, meteu bala na roda, meteu a bala na roda. Olha o cara fazendo zigue-zague, tio. Cê é louco, irmão. Vai, mula. Caralho, o cara tá parecendo faroeste, tio. Cê é louco. Bora, caralho. Para essa moto, tio. Nossa, mano. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Vai, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Deu pegar a conta política vir no Smart. Vai, 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 vai. Pegou, pegou? Vamos embora. Bora. O que o cara tinha pra ele tá fugindo assim igual um idiota? Ele tá me tirando, tô com dó dele. Ele tinha 500 conto na carteira. 500 conto, velho. O cara é idiota, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Morreu por causa de 200 conto, velho. Caralho, gás. Aí é foda, né, mano. Porra, é uma moto bosta, mano. A gente nem ia pegar a moto dele, mano. Caralho. É um cara idiota, mano. Cuidado pra bater de frente com a polícia, hein, mano. Qualquer coisa, cê só vem atrás de mim pra querer me pegar. Ah, os caras apertando logo. Ah, moto lá, do outro lado, do outro lado, moto, 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 moto. É uma ninja, meu filho, daí tu não pega mais não, meu filho, desiste. Tá parado aqui, burro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Rápido, enquadra o cara. Eu chumbo ele, eu chumbo ele. Tem que enquadrar. Não, não empurra o chumbar não. Só enquadra logo, rápido. Vai, 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 vai. Enquadrou, enquadrou, já era. Nossa, esse cara tava lá na favela agora, mano. Esses caras roubando com a roupa que eles ficam na favela, mano. Meu pai do céu, tio. Agora que eu tô vendo isso, mano. Se eu ver a polícia eu falo. Calma, calma. Como que esses caras tá roubando com a porra da parada, velho? Vambora, vambora. Roubou, roubou. Mano, cês tão usando a mesma roupa que cês ficam na favela, velho. Cês são idiotas. Porra, mano. Nem a roupa que cês trocaram. Esse cara tá lá direto, velho. Aí meteu o louco, hein, mano. Caralho, troca essa roupa aí, mano. Não dá nada não. Mas que é burro. Demorou, demorou. Vai na loja de roupa lá, perto da favela lá e troca de roupa, mano. Puta que pariu, velho. Vocês são ladrões de meia tigela, hein, mano. Roubar 200 contas, agora roubou a garrafa vazia, mano. Vai tomar no cara, hein. Caralho, que ladrãozinho de merda, velho. Vambora, vambora. Ó, a parada é o seguinte. A gente vai tentar ver os caras lá na Grove, tá ligado? Só que a gente não vai entrar de frente pela Grove. E tem um... Tá ligado que dá pra entrar por trás? Tem que ter um túnel lá por trás? O esgoto, né? O esgoto, é. Vamos tentar entrar lá pelo esgoto, mano. Então chega aí, vem cá. Eu não sei por onde a gente vai entrar por esse esgoto, mas eu acho que eu tenho uma boa noção, mano. Acho que é por aqui. Tem um lugar que passa lá também, que cê vai por trás, mano, bom. Isso é um lugar bom. Então vai, então. Vamos ver se é bom. Isso aqui, ó. Não, não. É só ir reto ali, só ir reto. Então vai, vai, vai na frente. É só ir reto, vai. Vai, mula. Vai, vai. Não sei o que tinha que ir lá. Caralho. Isso aqui é burro. Ih, tem um carão parado ali. É só ir reto. Mas ia parar direto no esgoto. Ué, mano. Tá sendo a cala correta, mano. A cara falou que a cala dele é melhor. Cadê, cadê? Onde que é? Vou pegar esse esgoto, a gente vai a pé. A gente vai deixar a moto e vai a pé, hein. Aqui, ó. Por aqui. Vamos por trás aqui, ó. Vai, vai, vai. Olha lá. A gente tá dois quarteirões do lado. Caralho, a gente tá longe, hein. Vai, vai, vai. Tá vendo ali na rua? Vai ter uma rua sem saída aí na frente. Vira aí pra direita. De boa, de boa. Cadê, cadê, cadê? Onde tem aqui, mano? Tem túnel aqui, seu burro. Onde tem esgoto aqui, moleque? Não é que não. Vem reto, vem reto. Vem, 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 vem. Porra, mano. O cara não escuta não, véi. É surdo, jacaré do caralho. Não tem que virar GPS desse cara não, véi. Vem cá, mano. Vem aqui, ó. Fila direita aí. Isso, isso. Onde que é a parada Grove? É ali na frente, não é? A nossa frente. Tá, calma, calma. A gente vai deixar aqui as motos. Chega aí. Tô metendo um zigue-zague. Aqui, aqui, ó. Exatamente, aí, ó. Fica no chill, hein. Todo mundo fala no coisa, calma. Tira o sapato. Sussurrando todo mundo, hein, mano. Vambora. Vamos por aqui, calma, calma, calma. Por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Vem, 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 vem. Por aqui, de boa. Calma, caicente. Vai ver esses caras pegando alguma coisa aqui, tio. Calma. De boa. Eu tô vendo barulho de moto, vocês viram? Quem tá armado? Quem tá armado? Volta aqui, idiota, que tá desarmado. Os caras que tá armados, vai na frente. Vamos pular esse muro aqui mesmo. Pular aqui, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vou pegar, vou pegar esses caras, tio. Vamos ver se eles vão estar aqui, mano. Tô vendo barulho de moto, eu acho. Vai, vai, vai. Pode rever esses caras de vista, não, tio. Sobe na casa, sobe na casa. Pode subir, pode subir na casa. Sobe na casa. Caralho, esse cara é bom de subir. Ué, é nosso capitano aqui, o bagulho é nosso capitano aqui. Vocês quer pitar? Calma, 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 calma. Esse cara deve estar lá do outro lado, velho. A casa dos caras ali do outro lado, mano. Então, essa daí é das suas costas aí, o esquisito arco. Sim, 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 vamos indo, vamos indo. Bora lá, bora. Vamos pular aqui. Ai, caralho, caí. Porra, aquele cachorro vai me ferrar. Sai, porra. Porra, agora que eu tô vendo que eu tô sem tornozelo, por quê, caralho? Só tirei o sapato, irmão. Cadê vocês, cadê vocês? Estão todos aqui me ouvindo? Estão me vendo? Estão escondidos, estou escondidos. Por que eu tô lá do outro lado já correndo, com o chapéuzinho? É você lá? Ei, 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 tem um cara lá, tem um cara lá. Calma, 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 calma. Consegue pegar ele? Consegue pegar ele? Cuidado aqui, tá com faca, tá com faca, tá com faca. Cadê? Quadra, enquadra, enquadra, enquadra. Vem, vem, traz logo, traz logo pra cá. Vem, 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 trouxe. Vem pra cá logo. Não, ele tá indo lá, ele tá indo lá. Deixa ele ir pro beco, leva pro beco, leva pro beco. Vem, 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 vem. Fica mirando, fica mirando, vem. Fica mirando, fica mirando. Sabia que a gente ia pegar uma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega o documento desse cara pra ver se ele manda lá da favela. Vai, vai. Aqui não tem saída não, mano. Fica no pianinho. Passa pra dentro da grade, passa. Não, você tentou me assaltar. Ah, rouba ele, rouba ele. Roubar logo, rouba logo tudo dele, vai. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vai, pula, pula. Vai, 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 vai logo, vai logo. Bota arma na cara dele, hein. Rouba tudo, rouba tudo. Irmão, você vai me passar visão. O que você tá arrumando aqui? Rouba tudo, rouba tudo que eu vi ele dando facada a alguém. Vai, pode roubar tudo. O que? O que você tá arrumando? O que não, irmão? Abaixa o ponto de coisa. Aceita o bagulho, idiota. Já aceitei, porra. Abaixa o tom, sou filha da puta. Vai gritar o meu filhão. Você xingou quem, irmão? Fiquei ninguém, falei que eu já aceitei. Você vai tomar o na... Fica quieto, fica quieto. Eu quero saber, tira a máscara desse trouxa, calma. Mais uma moto vindo, calma. Segura esse cara. Segura esse cara, segura esse cara, segura esse cara. Espera muito que ele não tenha falado com ninguém, porque não tem nem pouso. Tá vendendo bagulho aqui, né? Vira pra mim, vira aqui. Cadê o bagulho, irmão? Cadê o bagulho? Tá vendendo parada aqui, seu trouxa? Tá vendendo o quê, mano? Qual que é o seu nome? Fala seu nome. Seu nome, tio. O que eu vendo, irmão? Não tô com nada. Seu nome, você é surdo, porra. Meu nome é Ismael. Ismael o quê? Ismael Pereira. O que vocês pegaram com ele? O que vocês pegaram? Só rádio, essas paradas aí. Celulo 8, ó. O que você tava metendo facada no cara ali, à toa? Facada no cara? Eu vi, eu vi você dando facada no cara, o cara caiu, mano. Você meteu porrada no cara, o cara caiu lá, tiozão. Se chamar de mim, vai ficar doido. Você deitou o cara lá, por quê? Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara ali. Aonde? Ai, de palhaço aí, ó. Dá do outro lado, dá do outro lado. Vai, vai. Vai pegar, vai pegar. Ele tá correndo, ele tá correndo lá no meio da rua. Ele tá armado, porra. Saiu sem arma lá. Ficou a mão pra cima, hein. Vai tomar uma bala aí. Rendeu ele? Vai, vai, vai. Leva, leva. Vem. Rende, tira logo a arma logo. Tira tudo da mão dele. Vem, vem, vem. Pula o muro. Vai, pula o muro ali. Pula o muro ali. Nossa, mano, tá dando certo aqui, guys. Calma, eu não tenho nada, guys. Esse cara poderia fugir de boa, mano. Pegou tudo dele, já? Já, já, já. O que ele tinha? Aqui, ó. Vai pra cá, vai pra cá. O que ele tinha? O que ele tinha? Traz o cara, porra. Tinha, o que ele tinha? O que esse cara tinha aí, esse cara? Vai ser o bagulho direito, velho. Vai ser o bagulho direito, velho. Vai ser o bagulho direito, velho. Presta atenção. Vou te passar o que você tirar a massa, velho. Cala essa boca, porra. Taca os dois aí, taca os dois aí. Se vir mais um, nós pega. Esse cara é foda, né? Cala a boca, mano. Cala a boca, porra. Tinha a massa, velho. Me dá essa porra dessa arma aqui. Queou! Acabou, acabou. Você vai responder igual ele agora? Você vai responder igual ele, irmão? Ah, melhor mesmo. Fica quietinho, né? Fica quietinho, irmão. Fica a contenção aí. Fica a contenção aí. O cara tava armado, alguma coisa? Esse cara aí? Vê aí, vê aí se ele tava com alguma coisa. Deixa eu ver. Não, já roubei. Eu pensei que você tinha roubado, mano. Falei meia hora de falar roubar o cara, mano. Deixa eu roubar de novo aqui. Ele quer alguma coisa? Ele quer alguma coisa? Olha aí. Vai vir coxa, vai vir coxa. A parada é o seguinte, mano. Tu vai ficar vivo, tá ligado? E tu vai falar. Tu vai falar pros caras que se ficar a gente aqui, a gente vai descer e vai matar todo mundo, viu? Vou falar no seu X9, vou falar nada. Dá uma bala na cabeça desse moleque também. Vai. Vou morrer. Pronto. Vambora. Vambora. Corre, corre. Dois, dois, menos dois. Bora, 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 bora. Vambora, tio. Aqui a gente é brincadeira não, irmão. Achando que a gente tá de brincadeira aqui, né, irmão. Pera, vê o que foi, mano. Bora. Voltando pra moto aqui, né? Moto, vai moto. O cara que tá comigo aqui, o cara que tá comigo pegou nada não, né? Bora, 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 bora. Pegou nada não, né? Bora, 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 bora. Mas esse chapéu do caralho. Tira o capacete. TPM, bora, 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 bora. Vem lá, coxa. A gente não tem nada aqui não, calma, calma, tem nada, tem nada. Vou ficar de boa, vou ficar de boa. Foge, foge. Comédia do caramba. Fundei a mãe dele. Peguei a moto errada. Opa, doutor. Desce os dois da moto aí. De boa, de boa. Opa, calma aí, doutor. É, questão da visão aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Não, 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 não. A gente não tem nada não, doutor. Ah, não, tranquilo, tranquilo. A gente sai daqui, de boa. E coloca o capacete aí. Não, tranquilo, tranquilo, bora. Bota o capacete aí. Valeu, doutor. Mano, eu peguei a moto errada, mano. Não dá pra me voltar, não. Entra no túnel. Entra no túnel. Entra no túnel e vaza. Não dá pra voltar. A polícia abordou nós, porra. Entra esgoto, entra esgoto. Entra esgoto, fica o tepinho que eu vou ajudar vocês. Fica aí, calma. Vem, 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 vem. Só se esconde e some. Depois eu pego vocês. Bora atravessar lá pra outro lado, me segue. Depois vocês mandam a calma. Eu certinho onde vocês estão que eu vou de moto e pego. Se quiser me dar moto que eu volto lá. Mano, você é muito foda. Como é que você pega a moto errada? Quem é o idiota que deixa uma moto destrancada, porra? Eu destranquei a minha. Eu destranquei a minha, mano. Tava dentro da moita. Não dá pra ver, porra. Caralho, fui ver. Tava com a moto errada. Porra, aí meteram o louco, mano. Nós matamos dois, velho. Porra, tiro, né, burro? Quando dá tiro, sai lá. Ah, tô ligado. Tá de boa, tá de boa. O cara é folgado do caralho, né, velho? Calma na cara dele, metendo o louco, mano. Os dois, os dois folgados. Tá de boa, a gente vai pegar aquele local ali, mano. Tem muito cara folgado naquele lugar. Faz o seguinte, corre, corre bem aí. Vou dar uns cinco minutos, eu vou voltar a pegar a moto e vou pegar vocês aí, de boa? Eu e o coisa. Tá. A gente já tá aqui. Tá de boa. Só se esconde, se esconde. A gente volta aí. Tá, tipo mal. Esse cara quer atirar em nós, esse PM aqui. Some, porra. Tem que sumir. Tá tirando, tá tirando em você aí? Não, não, não. Tem que escutar no tiro só, mas nem nós não. Só some, some. É que eles estão dando tiro na grova, velho. Porque deve ter muito bandido ali. Vamos entrar aqui, ficar aqui dentro escondido. A gente tá com o capacete que a polícia manda botar, né, mano. Mas, porra, eu vou tirar. Porra. Tira o capacete. Ah, mano. Porra, mano. Por que eu peguei com essa porra dessa moto errada, mano? Não dá pra ver no meio da moita, velho. Eu só subi na moto e vazei. Fui, fui ver. Puta que pariu. Porra, mano. Como é que eu vou fazer pegar vocês aí, mano? Calma, mano. Tem que não adiantar. Não vai adiantar. Eu tenho que destrancar minha moto, velho. E se nós ir pelo esgoto? A gente consegue encontrar vocês no esgoto? Não, a gente não tá no esgoto. A gente tá no amor do que tá no esgoto. Ah, mano. Era que eu tava entrando no esgoto, velho. Calma, vou pensar em uma parada aqui. Vou tentar pegar vocês. O que eu vou fazer aí, mano? Essa moto não é minha, velho. Tá de boa. Só se esconde. Vou mandar com um artigo de volta. Caralho. O IPM aqui. Tem cara que atirando em... Some. Some. Tirando? Tá atirando vocês. Não, não, não. Porque eu escutava no tiro só. Só some. Some. É que eles estão tirando na grova. A gente fica aqui, porque é muito bandido ali. Some. Vamos ver pra nós. Vamos ver pra nós. A gente vai ficar aqui, vamos ficar aqui. Não, a gente não tá no esgoto. A gente tá na moita perto de esgoto. Tem um IPM aqui do lado. Tem um IPM aqui do lado. Abaixo. Vida. Calma, vou pensar em uma parada aqui. Vou tentar pegar vocês. Moça. Como assim, velho? Ah, mano. Como assim eu tomei, velho? Fica escondido. Não, mas era o BH. Qualquer coisa, fala... Nossa, pegaram um, hein? Muita merda. Pegaram o BH. Pô, aí é foda, mano. Puta que pariu. Pegaram um, velho. Pera aí, o cara ainda. Era pra essa moto, ele tá no túnel, mano. Eu falei porra várias vezes, mano. A gente conseguiu, pô. Tô começando a trocar. Tiro perto de merda. Pelo na moita. O IPM tá atirando ainda. Você consegue mandar o localização certinho de onde você tá? Tentar te pegar? Eu passo de moto, pego e vaso, mano. Fica aqui, fica você aqui, mano. Escondido aqui, ó. Suave, suave. Fica aqui, escondido. Eu vou tentar pegar ele e vazar de lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, tem que pegar um foto safe aqui pra mim, mano. Tá, só manda seu local que eu passo de moto e a gente vaza daí a mil, velho. Fica aí que eu tô chegando, hein, mano. Tô a dois quilômetros daí. Tô passando por cima de uma ponte aqui, mano. Tomara que venha aí. 300 metros. Já é um 300 metros, eu saio aqui de perto. Tá, tá, tá. Tá, tá de boa. Só fica aí que eu vou chegar. Tô pegando um caminho diferente, porque se a polícia pegar eu de novo, ela vai parar, mano. Devagarzinho aqui, devagarzinho. Ah, você tá de R1, tô ligado. Mas R1 é uma moto, caralho. Eu não vou arrampar igual um louco aqui, mas dá pra passar desse jeito de boa. Tô a 300 metros. Tá, já. Cadê tudo, cadê tudo, calma. Você tá na parte amarela ou você tá dentro do negócio? Na frente do bagulho, na frente do bagulho. Tá, tá, tô te vendo, tô te vendo. Você já pegou as coisas do BH? Não dá, a polícia tá lá. Não tem como. Vai, vai, vai. Ô, porra, caralho. Precisa de subir, porra. Vai, vai, vai. Vem, cara, ele machucou minha perna aqui, velho. Porra, esse filme é tudo louco, hein, caralho. Vou voltar pra onde eu vi, mano. Boa, vamos, boa. Ah, se bem, me vier, é bala aqui. Não, não, bala é o caralho. Eles não vão parar nós, não. Só se ele quiser parar, né? Eles abrem o código 5 comigo, porra. Eles viram a roupa, eu dei um tiro na direção do PM, saí correndo. Caralho, o BH foi muito mula, mano. É, ele tentou trocar com o Sub. Porra, não é pra trocar, né, mano. Cara, falei ainda. E se esconde que a gente vai pegar, velho. Se você escondeu, você tá aqui, mano. O que eu fiz? Eu vi o PM vindo, eu dei um tiro pra ele esconder. Pra mim, que tá tendo de me correr. O BH não, foi pra trocar com o cara do Submetralhador, velho. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar você aqui com coisa. Eu vou tentar pegar minha moto. Aí você vai lá correndo? Tem que tentar, né, tio. E eu peguei ele? Peguei ele aqui, ele tá aqui, cadê tu? Relaxa, relaxa, pode ir, pode ir. Tá me embora? Pode ir embora, vai. Pega a moto e vaso, que eu não tenho nada aqui não, pode ir. Pega a moto e vaso, direto pra favela lá, vai. Direto pra favela. Com sua moto? Eu vou tentar pegar minha moto agora. Vai, eu tô esquisito porque minha moto aqui, eu tô sujo e minha moto com dois comenta. Vamos ver, guys, vamos ver, guys. Agora eu tenho que pegar minha moto, mano. Calma, eu tenho que ver o que eu vou fazer, mano. Minha moto, ela tá por aqui, ó. Cadê? Eu acho que é a parada, mano. A gente tava onde, mano? A gente tava por aqui, pá. Tá por aqui, né, minha moto? Acho que é aqui, ó, tá minha moto. Por ali, ó. Mano, que porra de buzina é essa, velho? Eu tô aqui no porto ainda, eu tô a pé, mano. Eu vou tentar pegar minha moto, calma. Tô pensando em quê? Como é que eu vou fazer isso? Será que quebra o caminho por aqui? Porra, quebra o caminho do caralho, velho, por aqui, tio. Nossa, safe, 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 safe. Vambora, vambora. Não, não, pode ir direto pra favela, pode ir direto. Não tem nada que vai pegar a nós, não. É só o coisa lá que tava com o problema, mano. Agora eu vou lá, pego minha moto e vai, você de burro. Tô a pé, eu tô a pé. Vai pro meu local, chama o táxi, eu vou embora, tio. Estamos do lado da sua moto. Tem PM lá? Nossa, PM achar minha moto, quebrou, velho. Puta que pariu. O PM não pode achar minha moto, não, guys. Nossa senhora, vamos correr, vamos correr, velho. Vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aqui, guys, que eu já volto. Não, tô armado não, doutor. Tô tranquilo, tô tranquilo. É que eu tava atrás da minha moto mesmo, aquela hora ali. Aí você, eu vi... Aquela hora que vocês tavam ali, eu vi uns tiros, meti o pé, aí vocês pararam ali. Abaixa a mão, pode tá virando de frente. Vamos lá, vamos lá, conversar lá do outro lado. Vamos lá, sim, senhor, sim, senhor. Ai, ai, meu Deus do céu, acharam minha moto, guys, ali no meio do mato, velho. Tinha roubado sua moto? Sim, senhor, sim, senhor. Quem foi que roubou a tua moto, cidão? Eu não sei, doutor, tinha dois caras. Eu já tava com máscara de palhaço, e eu não sei qual é o outro, não. E em qual veículo? Não, eu já tava de moto, aí um desceu, pegou minha moto e saiu. Qual a moto? Opa, qual que é? Não entendi, doutor. É, o modelo da moto. Ah, o cara que tava usando é o R1. Você lembra da cor? Na cor eu lembro, doutor, era uma preta. Certo, eu já vou ver aqui, só um outro. Sim, senhor, sim, senhor. Valeu, doutor. É, o R1 preto. Eles vão fazer o BO aí do mesmo. Ah, depois ele cola lá, depois faz esse boletim. Eles tá aqui, vão... Não, eu ia até pra lá agora, só que eu vi vocês aqui, eu já demotei a mão e chamei ali. O copo, tem uma vez, já ver que se for da prova, tá no carro. Caralho, mano, se essa porra colar, vamos... Sim, senhor. Tá chamando? Certo. Não, não, não. Que rito, não. Cadê? Ah, acreditou. Cadê a moto lá do... É essa daqui, vem cá, cidadão. Vem cá. Sim, senhor. Como é o nome do senhor mesmo? Ah, meu, o senhor da Silva, doutor. Certo, senhor do senhor. Aí, veja bem. É essa aqui, doutor. Essa aqui mesmo. Essa daqui? É essa aqui. Então, seu salário, vale. Sim, senhor. Só algumas medidas, certo? Correto, correto. Eu espero aqui, sim, doutor. Não desce. Tá aqui, pariu, velho. Tem muitos carros aqui na droga. Doutor, esse negócio tá meio perigoso de ficar aqui, doutor. É, o senhor fica encostado aí na parede pra ter segurança pro senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Qualquer coisa é a segurança local. Tá meio perigoso aqui, doutor. Ih, ó, deixa o like aí, caralho. Pô, se vocês não deixar o like, vocês vão meter o louco, hein, tio. Tá vendo até agora deixar o like? Vocês estão muito dedo cansado, mano. Nossa, isso vai dar ruim pro meu lado, guys. Qualquer coisa, eu deixo essa moto destrancada aqui, velho. Subo um nela e sumo, mano. Não dá pra falar com você agora, não. Eu sou idiota. Só que esperar, né? Chegou o reforço, chegou o reforço, mano. Chegou o reforço, pá. Não tenho nada comigo, não tem como eles me pegar, tá ligado, guys? Isso aqui, tá ligado? É muito caô e pouca tática. É arriscado. É, mas eles iam me achar de qualquer jeito. Eles iam verificar o nome da moto e iam me pegar. Mano, agora que eu tô reparando é que aquele idiota que tá ali é o cara que tava comigo mal, mano. Ele vai ferrar nós, mano. Olha só, velho. Por que que esse moleque tá fazendo aqui, velho? Puta que pariu, velho. Esse moleque vai me ferrar, mano. Caralho, velho. Não, não, quando vocês chegaram aqui. Puta que pariu, mano. Ó, vai dar uma merda pro meu lado, olha só. Opa, seu Tonhão. Sim, sim, senhor. O senhor conhece aquele indivíduo ali? Não, eu dei só carona pra ele, doutor. Sabe nem o nome dele, não? Não, foi carona mesmo, doutor. Tá porque, como eu falei pro senhor, o cara roubou minha moto, entendeu? E aí, eu fui atrás. Aí eu vi esse cara aí, velho. Ficava em dois, pra ficar, tá ligado? Mas você tava indo pra onde com ele? Oi? Você tava indo pra onde com ele? Não, rodeando a região. Aí, de quem tá passando por aqui, aí eu vi uns tiros. Certo, mas qual era o destino dos senhores? O senhor deu carona pra ele, pra ele ir pra onde? Não, não, não. Eu dei uma carona pra ele, mas eu não sabia pra onde que ele tava indo ainda. Eu só tava querendo a segurança pra mim, doutor. Porque ficar andando sozinho na região aqui, fica meio sininho de procurar. Não, com certeza que é bem perigoso. Exato. Eu só perguntei pro senhor, porque geralmente, por exemplo, se eu chego pra estivar aqui, eu digo que eu quero uma carona, eu falo mais de colocar onde que eu vou, né? Ah, doutor, porque eu já dei umas caronas, sempre o cara pede de me ir na garagem, levar ele ali, doutor. É que eu já trabalhei de Uber também. Tu tava procurando sua moto, certo? Sim, eu procurei minha moto. Então, você tava levando aquilo ali pro seu amigo? Você tava indo levar ele a algum lugar? Não, não é meu amigo, doutor. Eu dei uma carona pra ele. E você tava indo levar ele aonde? Então, doutor, eu falei pra você, eu não sei onde que ele tava querendo ir. Ele só pediu uma carona, e eu fiquei rodeando aqui com ele. A gente tava conversando, fiquei rodeando. Falei pra ele que eu tava, que eu tinha perdido a moto, né? Alguém tinha roubado, né? E a gente ficou rodeando aqui pra procurar. Aí eu vi os tiros, foi instantâneo. Foi nem um minuto depois que eu dei a carona do cara ali. Aí eu vi os tiros, aí vocês pararam eu ali. Aí a gente tinha que fazer. Aí eu vim aqui e falei pros senhores aqui que minha moto foi roubada. Que no caso é essa daí. É, é essa daqui. Bom, eu acho que é, né? Tem muita moto que eu posso tentar ver se vai... É, lá mesmo, doutor. Rapidinho, segura aí. Sim, senhor. Vai que vai me ferrar. Não tô deixando que esse moleque vai me ferrar. Ai, 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 mano. Se você me ferrar, velho. Eu juro que eu vou te dar ele uma bala, mano. Eu não sei porque que esse idiota tá fazendo aqui, velho. Eu dei uma carona, agora eu tive que mentir na frente do policial, tá ligado? Eu tenho certeza que isso não vai colar, tá ligado, mano? Esse cara tá passando aqui toda hora, velho. Isso vai dar ruim, mano. Conheça assim que foi roubada. Então, doutor. Eu tava procurando a moto. A moto tinha sido roubada há pouco tempo. Então eu fiquei rodeando. E outra. Eu já perdi também as motos aí, doutor. Eu fiz boletinho, não adiantou em nada, doutor. Recebe. Recebe. Não recuperei nada. Não entendi. Sei que o correto era ter ido lá, doutor. Mas eu não fui dessa vez, não. Seguinte, os dois estão liberados aí. Depois vocês vão ter que conversar na DP lá, que tem um superior querendo conversar com vocês. Sim, senhor. Sim, senhor. Só falar o dia, doutor. Vamos lá, doutor. Sim, senhor. Bom trabalho. Seu Tonhão. Eu? Pode ir rápido que tá perigoso por aqui, entendeu? Sim, sim, sim. O senhor tá querendo carona aí, cidadão? Quero, quero. Vambora lá, mano. Cidadão pegou gols aqui, a parada. Se não... Bora, bora. Que que você falou? Mano, você quase fodeu nós, velho. Que que você tá fazendo aqui, porra? Mano, eu falei que eu ia pegar minha moto e você vem pra cá, idiota. Mano, eu fui ver a moto pra você ver. Pra que que ver moto, mano? Você tem que destrancar, burro. Meu Deus, você quase quebrou nós, mano. Você é doido, velho. Não, não, não. Ó, eu tava com medo de, tipo assim, eles ligar seu nome com a moto. Mas é lógico que é ligar, porra. É, e vocês iam explicar a moto. E por isso que eu falei, não vai na moto que eu vou nela. Vou dar um jeito de pegar. Aí eu chego lá, tu tá lá já. Eu tava do lado. E você nem fala, não, que você ia na moto, não, né? É que eles me abordaram na hora, mano. Na hora. Eu tava passando ali. Que pariu, mano. Eles me abordaram e mandaram eu encostar naquela parede, mano. Porra. Aí eu falo... Agora tem que... Tem superior querendo falar com nós. Aí vai quebrar essa porra, velho. Que que tu falou? Que que tu falou? Não, eu falei que eu te dei uma... Eu passei por você e te dei uma carona. Só que eu não falei o local. Bateu a história. Bateu. Não, bateu o cara aí. Quem me dá carona e não me fala o local que o cara vai. Eu falei o seguinte. Eu dei a carona a ele, mas a gente ficou conversando. Aí eu falei pra ele que eu fui roubado e fiquei dando voltas, tá ligado? Pra procurar a moto. Mas aí, tio. C4 f***u nós. Isso que eu sei, mano. Não, então. Eu falei que você me deu carona lá pro... Ia dar carona lá pro empilhadeira, tá ligado? Entendi. E aí, foi isso, mano. E aqueles caras de moto passando duas vezes lá, aparecendo no motoclube, você viu? Mano, eu tava tendo trocação de tiro, mano. Algum dos caras lá da Grove tava trocando tiro com eles, velho. Eita porra, igual nós fez lá agora? Exatamente. Caralho, então aquele ponto ali vai dar briga, hein, mano. Tem muita gente querendo aquele ponto, hein, velho. Vai, mano. Vai dar muito B.O. Puta que pariu. Agora vai dar B.O. pra nós. A gente vai ter que ir na porra da polícia, mano. E eu vou ter que ir, porque aí eu tô limpando o nome, mano. Mas se, tipo assim... É só combinar a história correta, tá ligado? Combina certinho, mano. Tá ligado? É, guys, é isso aí, mano. Não tinha nada pra eles prenderem. Não, não tinha, não tinha, tá ligado? Mas tinha minha moto perto do local ali, né? Mas você sabe o que eu falei? Eu falei que um cara com máscara de palhaço me roubou. Aquele cara tava com máscara de palhaço, não tava? Então, então, tá ligado? A seixa, mano. Ah, a história vem na mente, na hora ali, né? Mas acho que a desculpa foi boa. Então, mas eu comecei a gritar pra você escutar, você viu, né? Tô ligado, tô ligado. Mas eu tinha ouvido já, você falou meio baixinho, mas eu ouvi. É, guys, é só isso aí. Se vocês tenham gostado do vídeo, vamos ver semana que vem o que vai dar isso aqui, mano. Eu vou ter que me apresentar à polícia pra saber porque tava perto de algum tiroteio a minha moto, velho. Isso vai dar ruim ainda, mano. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou, mano. E vai dar briga aquele ponto lá. Aquele ponto é bom, mano. Aquilo lá vai dar briga, mano. Então continue vendo. E antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal Que é o JeffDekar, VMZ, Danilo Roberto, Sir Caio e Rodrigo. Esses são os últimos membros do canal, demorou? E agora os 10 primeiros comentados de 3 vídeos. Edson Gabriel, Lucas Manfro, Thales Raiz Silva, Streg97, JV3K, Breno Pimenta, Diogo Nobrega, Giovanni Bruno, Jaqueline Maria, Guilherme Games, El Menino Free Fire, Dadi, Fabrício Araújo, Guache, Lucas Pierre, Easy4Play, El Menino Free Fire. E agora de novo, porra, Diego Santos, LK, Pão, 69, GG, Dark, Dementi FF, Mikael, Mikael Carvalho, GG, Pro, Nescau, Jonathan Silva Souza, Gabriel, Guilherme, Gabriel Alves, Wolfman, Rafael. Esses são os últimos comentários, 10 de cada, quer dizer, 10 primeiros comentários de cada vídeo. Então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. E deixa o seu like aí, seu dedo cansado. Fui. Fui.